Begina! 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 Tequila! No quiero tomar tequila, no quiero tomar mecal Eu quero tomar tequila, eu quero tomar mecar Al amanecer, al amanecer, al amanecer Eu quero enganchar Eu quero tomar tequila Eu quero tomar tequila, eu quero tomar mecar Eu quero tomar tequila, eu quero tomar mecar Al amanecer, al amanecer, al amanecer Eu quero enganchar Eu quero enganchar Eu quero tomar tequila Eu quero tomar tequila Tequila Eu quero tomar tequila Eu quero tequila Eu quero tomar tequila Eu quero tomar tequila